Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Quem sai entrando aí? Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui, que tá torta. Aqui. E aí, galerinha? Olá, tudo bem? Olá, Silvana? Boa tarde. Vamos esperar o pessoal entrar. Como vocês estão? Hein? Olá. Olá, Mari. Boa tarde, boa tarde. Tô bem feliz de estar com vocês aqui hoje. Muito bom sempre estar presente com vocês, poder conversar um pouquinho, trocar um pouquinho de ideia. Olá. Quem mais tá me falando ali? Eu não consigo ler o nome, eu tenho que me aproximar muito assim, do celular pra poder ver quem é que tá escrevendo. As pessoas que usam lente de contato é uma coisa incrível, né? Eu tenho três graus de miopia, então já se imagina, né? Olá, Marisa. Muito obrigada, Nayana. É isso? Nayana, você tá gostando dos vídeos? Que bom! Fico muito feliz, muito feliz mesmo que vocês estão gostando. Foi feito com muito carinho, com muito carinho, muita dedicação. O pessoal que é meu aluno aí, que deve estar online, né? Eu chamei eles pro Periscope também, como eu sempre faço. Olá, Marisa. A Marisa é minha aluna, né, Marisa? Então, acho que todo mundo que me conhece sabe que eu faço tudo com muito amor e com muita dedicação. Está agregando muito conhecimento pra nós. Professora do quê? Olá, Walter, eu sou arquiteta e eu tenho uma escola virtual chamada AM Cursos Online, que trabalha com cursos pontuais pra área de arquitetura e design interiores. Que coincidência! Estou administrando um vídeo seu agora, assistindo, desculpa, assistindo o vídeo. Sou administradora de empresas. Legal, Walter! Então, eu tô com um curso gratuito na internet, que é o PM4P, que amanhã iniciam as matrículas pro curso completo, né? Que é um curso bem bacana. E hoje, gente, quem não assistiu todos os vídeos ainda, hoje é o último dia. Meia-noite vai sair do ar esses vídeos, tá? E quem aí já é meu aluno? Cadê a galera que já faz parte da AM Cursos Online e é meu aluno aí? Faz um eu aí! Eu, eu! Dá um grito aí, né? Minha conexão não está muito boa. Seu vídeo está travando e não consigo te ouvir. Bom, gente, é só ela que não tá conseguindo me ouvir? Ou tem mais gente? Em breve, legal, Silvana! Seja muito bem-vinda a nossa turma, né? Mas corre, porque as turmas tendem a acabar, as matrículas acabam rápido. Quem estiver travando, gente, olá, Gui, tudo bem? Quem estiver travando, assiste depois no reprise, porque daí ele não trava. Ele fica bem contínuo, fica bem legal. Então, se travar, assista de volta, que vai fazer muita diferença pro teu dia a dia, pra tua vida aí, tá? Eu vou falar de um tema muito bacana, né? Que tem a ver com o sucesso, que a gente tem que plantar pra colher o nosso sucesso. E eu acho um fundamental, é fundamental esse tema, porque a gente tem que escolher as pessoas certas pra estar à nossa volta, né? Tem um ditado que diz assim, é... Me diga com quem andas, que eu te direi quem és, né? E eu acredito muito nisso, porque se a gente começa a andar num grupo em que a gente não consegue aprender e evoluir, a gente acaba estagrando no mesmo lugar, tá? Então, eu acho que existe uma busca constante na nossa vida por melhoria contínua, né? Que a gente possa crescer e evoluir a todo momento. E quando eu falo em relação a esse ditado, né? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és, a gente trabalha na nossa vida com vários grupos que nós andamos, né? Com vários tipos de pessoas. E cada pessoa que a gente anda, que a gente está interagindo, que a gente faz parte desse grupo, elas estão ali por algum motivo, ou seja, um convívio familiar, ou seja, porque são nossos amigos, ou porque vocês têm algum tipo de afinidade que bate com quem você é, né? E aí, quando a gente fala em relação a crescimento pessoal, principalmente, e profissional, a gente tem que observar realmente... Muito obrigada, Marisa, por ter compartilhado. Muito bacana, legal. Quando a gente começa a falar sobre essa questão do crescimento pessoal e profissional, a gente tem que pensar nas pessoas que estão à nossa volta, que agregam, para que a gente consiga alcançar nossos objetivos ou de uma maneira mais rápida, ou de uma maneira mais fácil. É muito fácil a gente perceber, quando a gente está em um grupo errado, que a gente não está recebendo bagagem de crescimento. Quando é só você que fala nesse grupo, só você que fala, só que você que fala, você está num grupo errado, porque as pessoas estão aprendendo com você, mas você não está aprendendo. E tem que existir essa troca, tem que existir, sabe? Você tem que parar e ouvir as pessoas. Então, não existe nada de errado você estar num grupo em que você mais fala, mas desde que você tenha outros grupos que você possa ouvir mais para você aprender. Eu faço isso. No meu dia a dia eu faço isso. Eu tenho as pessoas em que eu acabo me espelhando, em que eu sigo, em que eu acabo aprendendo com elas e todo esse conhecimento... Me fala em relação à música? Não sei do que você está falando. Então, todo esse conhecimento que eu adquiro, eu acabo repassando para vocês, sabe? Eu acho muito importante isso, fazer isso, porque, querendo ou não, eu estou levando... Levando conhecimento adequado para o teu crescimento pessoal, sabe? Então, quando a gente pega e observa as pessoas que estão à nossa volta, quando a gente observa as pessoas que estão à nossa volta, a gente tem que observar como elas podem agregar para a nossa vida, para a gente conseguir chegar aos nossos objetivos de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais fácil. Existem pessoas que vão conseguir, vão estar próximas a nós para a gente conseguir nossos objetivos de uma maneira mais fácil. Outra, de uma maneira mais rápida. E tem outras pessoas que fazem com que as duas coisas aconteçam juntas, né? E isso não tem a ver, gente, com a questão de dinheiro, tá? Tipo, as pessoas... Não quero dizer que uma pessoa por ter muito dinheiro é que ela vai fazer com que você cresça e evolua. Mas essa pessoa tem que estar em movimentação constante. Quando você vê uma pessoa que está em movimentação, buscando conhecimento, crescendo, que ela tem algo para te agregar, é aonde você tem que estar, entendeu? É uma pessoa que você pode estar conectada para poder realmente aprender. é uma lei de atração, digamos assim. É um grupo que conspira a seu favor, né? E isso, eu digo que eu tenho dentro do meu curso completo, né? Do PM4P, que tem agora... Nós temos um grupo de WhatsApp em que todo mundo está lá participando, interagindo. Quem está aí no Periscope que faz parte do grupo, por favor, até comente sobre isso, né? Com o pessoal. Todo mundo busca o mesmo conhecimento, interage, troca ideia, posta o projeto para todo mundo comentar, todo mundo interagir, todo mundo crescer. Então, isso é legal porque está todo mundo unido em prol de um mesmo objetivo, tá? E o que que acontece? É muito bacana quando todo mundo... Quando todo mundo começa a buscar esse crescimento e ir atrás dessas metas, porque não existe você caminhar sozinho. Você caminha em grupo, né? E todo mundo se fortalece. Então, quando você quer se fortalecer, você quer caminhar num crescimento sólido, é importante que você esteja num grupo que esteja buscando a mesma coisa que você, sabe? Então, observar sempre as pessoas que estão à tua volta para que você consiga chegar mais rápido a um objetivo ou de uma maneira mais fácil. E, geralmente, em grupos que buscam esse mesmo ideal, a gente consegue as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso que é muito legal. E, às vezes, a gente acaba observando outros grupos que estão à nossa volta e a gente tem que ter um certo desapego a eles. Porque não tem, por exemplo, como eu querer que todas as pessoas que estão à minha volta acompanhem meu ritmo e minha linha de raciocínio, tá? Não tem como. Porque existe o livre-arbítrio, existe a escolha. Tem pessoas que não estão preparadas para acompanhar essa linha de raciocínio, para estar no mesmo patamar que você está. Entendeu? Então, assim, a gente tem que acabar... Por favor, me segue porque gostei do tema e já sei que vale muito a pena. Legal. Depois eu pego e te sigo, tá, Rafa? E aí, o que acontece? A gente, então, começa a observar as pessoas que estão à nossa volta e, às vezes, a gente não consegue fazer com que elas acompanhem essa linha de raciocínio. Não adianta eu querer, por exemplo, que os meus amigos me acompanhem, que a minha família me acompanhem. Esse sucesso, essa busca é individual, entende? Eu vou fazer por mim mesma. Eu posso, por exemplo, querer que todos os meus amigos e todos os meus alunos cresçam, mas não vai depender de mim. Vai depender da minha parte, torcer por eles, me dedicar para eles, dar o melhor de mim por eles, mas essa decisão de sucesso, de busca contínua, de querer amadurecer junto, de estar junto e crescer junto, depende deles. Não depende de mim. O meu papel aqui é realmente impulsionar daquela, como eu disse, numa palestra, eu sou a técnica, eles são os jogadores. Esses jogadores têm que entrar em campo e ter uma atitude. Então, quando eu estou falando dessa questão de você selecionar as pessoas que estão à tua volta, é observar de quem você pode absorver conhecimento. Nem todo mundo você pode estar próximo, porque às vezes, se você se aproxima por exemplo, uma pessoa, fica, vamos imaginar que você vai num grupo em que tenha muita pessoa melancólica, muito triste, você acaba ficando melancólico também, você fica absorvendo aquilo. Se você participa de um grupo que rola muita fofoca, você fatalmente acaba se envolvendo com isso. perde cinco anos atrás sem fazer nada, tipo, só trabalha muito com coisas que deram errado, acho que quase tudo. E aí, o que acontece? Eu não vou ler muito os comentários agora, vou ler só no final, tá gente? Senão eu perco a minha linha de raciocínio. E aí, o que acontece? Você tem que pegar e então ser responsável por quem você é, pelas tuas necessidades, pelos teus objetivos. Não que eu não vá pensar no meu próximo, não tem nada a ver com isso, tá? Por exemplo, você dá um exemplo claro em relação a isso. Eu amo a minha mãe, eu amo a minha irmã, eu amo o meu filho, eu me dedico pra eles, eu estou sempre próximo a eles, mas o sucesso do meu filho, por exemplo, pertence a ele. Eu vou instruir, eu vou agir com amorosidade com ele, eu vou incentivá-lo a crescer, mas as escolhas de chegar ao sucesso e crescer é dele. Ele tem sete anos, mas hoje, com sete anos, ele já colhe frutos das escolhas dele, porque eu tento agir de uma maneira muito racional com ele, sabe? Porque querendo ou não, ele tem que saber que tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu vou instruí-lo ao que é certo e errado. Se ele escolher um caminho que não é legal, ele vai colher consequências daquilo. E querendo ou não, pensando em uma criança e pensando na fase adulta que nós estamos, é igual, gente. é exatamente igual, tá? Não muda, não muda, né? E às vezes aparecem pessoas próximas de nós que você vai lá e fala de uma maneira amorosa e ensina como fazer, né? Então, vamos imaginar que vem um aluno meu e fala assim, Amanda, como é que eu devo fazer para fazer um briefing com o cliente? E aí eu digo assim, olha, você tem que pegar e não ficar com perguntas formais com esse cliente. Leva ele para um café, numa conversa informal você vai conseguir captar muito mais coisas com esse cliente, você vai desvendar coisas que ele jamais falaria numa entrevista de pergunta e resposta. Boa tarde! E aí o que acontece? Ele vai lá e me pergunta assim, tá, Amanda, mas quais são as perguntas essenciais? Aí de novo eu falo, olha, eu acho que primeiramente você teria que perguntar algumas coisas para o cliente, mas leva ele para um outro contexto, saia para almoçar, vai tomar um café, vai passear com ele em lojas de decoração, você vai conseguir descobrir algumas coisas que não, nas entrelinhas, que você não vai captar com pergunta e resposta. E aí de novo ele me questiona, tá, mas tudo bem, eu vou fazer isso, mas e as perguntas essenciais? Quais são as perguntas essenciais? E aí eu percebo que ele não está com o ouvido aberto para poder me ouvir, ele está bloqueado e ele vai ter que passar por aquele processo, ele vai ter que crescer daquela maneira, entende? E aí o que acontece? Aí você tem que entender que cada um tem uma velocidade de crescimento e cada um tem uma necessidade a ser passada, né? Então assim, há algum tempo atrás eu precisava caminhar com pessoas que estavam aqui, porque eu precisava da informação dessas pessoas e o meu patamar era esse. Aí quando eu cheguei nesse patamar, eu evoluí, e aí eu vou em busca de outras pessoas, né? E as pessoas que estão abaixo de mim, eu entrego essa informação, eu acabo ensinando essas pessoas. Então eu capto a informação de quem tem para me ensinar e passo para quem realmente está próximo de mim e eu posso acolher. E eu sou muito uma pessoa assim que abraça demais, né? Todo mundo que está perto de mim eu vou abraçando, eu vou abraçando, eu vou acolhendo e eu quero passar o meu conhecimento, eu quero ensinar, eu quero fazer com que ela seja o melhor profissional. Só que eu tenho que frear, porque eu não posso pegar isso para mim, entendeu? E talvez me lamentar ou ficar triste se essa pessoa não alcançar o objetivo que eu esperava. Porque querendo ou não, o sucesso é individual. Você vai buscar o teu sucesso e a responsabilidade do teu sucesso e da tua felicidade é tua. É exclusivamente tua, tá? E por que que eu peguei esse tema aí hoje, gente? Eu peguei esse tema que eu acho muito desse e que serve para qualquer área da tua vida em relação a vários momentos que você passa. Eu estou falando disso hoje porque querendo ou não amanhã vai iniciar as inscrições do curso PM4P e as pessoas que vão estar na minha turma devem estar preparadas para estar com o ouvido aberto, para poder caminhar comigo, para poder crescer, para poder evoluir e captar tudo que eu vou passar. Então, apesar de toda a minha dedicação, o sucesso depende de vocês, tá? Vocês precisam entender que eu vou agir com amorosidade com vocês, eu vou ensinar o máximo que eu puder. Ai, Jesus, estava dando sinal que vai acabar minha bateria aqui, não posso demorar muito. eu vou agir com amorosidade com vocês, eu vou passar o melhor conteúdo para vocês, eu vou pegar no pé, eu vou encher o saco, eu vou chamar atenção, né? O pessoal que já é meu aluno já sabe que eu faço isso, mas é porque eu quero uma transformação na tua vida. Mas essa transformação só vai acontecer partindo de você, tá? Então, seja responsável pela tua felicidade buscando as maneiras certas, tá? Comece não só com a Amanda, tá? Tem pessoas aí que já estão no meu curso, pessoas que não estão, tem pessoas que não vão entrar no meu curso por N motivos, pode ser porque acredita que não seja um momento para entrar nesse curso ou porque esteja com algum problema que não possa entrar, né? Ou acha que não é esse caminho, enfim, né? Esse curso vai ser online e estará disponível em outro momento. Não sei quando é que vai abrir a turma de volta, tá? Pelo seguinte, eu dou atendimento individualizado para os meus alunos, eu estou sempre conectado com eles, eu estou sempre no Facebook conversando com eles, eu estou agora no grupo do WhatsApp conversando com eles, a gente conversa via Hangout, a gente faz aula ao vivo, quando o aluno está com muita dúvida eu falo com ele por Skype, enfim, eu estou muito conectada com os meus alunos, então a turma é pequena, por isso que as vagas são limitadas, limitadíssimas, eu tenho o número máximo de aluno de alunos que eu posso realmente atender, né? E eu não posso pegar boa tarde, Anselmo, eu não posso pegar e abrir a turma para um monte de gente, porque eu preciso da qualidade de ensino no meu treinamento e para eu poder fazer isso, eu fecho a turma, eu me dedico para essa turma e eu não tenho previsão para quando, quando que nós vamos ter de novo, então não tem, não tem nem noção de uma data ou próximo de quando que eu posso te dar, não sei, tá? Então quem quiser realmente garantir sua vaga, esteja atento, porque elas tendem a acabar rapidamente, tá? Mas voltando ali que eu estava falando, às vezes, é difícil a gente, por exemplo, olha a Marisa falando, ó, vale a pena os cursos, adorei, ela já é minha aluna, ela já é minha aluna, é muito bom saber de uma aluna que realmente gostou do treinamento e tem muita coisa boa que vai vir pela frente nessa nova versão e a Marisa vai participar também. Que legal! Então, uma coisa que vocês precisam entender, gente, é às vezes separar as pessoas certas que estão à tua volta, porque, por exemplo, família a gente não tem como separar, né? Mas nem sempre a tua família tem a mesma visão que a tua. Nem sempre as pessoas próximas a você têm a mesma percepção que você e as necessidades que você tem. Eu olho, assim, por exemplo, os meus amigos de infância, né? E quando eu fui morar em Blumenau, quando eu me casei e fui morar em Blumenau, eu fui atrás dos meus amigos de infância, porque eu morei quando eu era criança em Blumenau e aí, quando eu tinha 18 anos, eu vim embora para Curitiba novamente, eu morei lá dos 7 até os 18 e daí depois, quando eu voltei para Blumenau, quando eu me casei aos 29 anos, eu achava que os meus amigos seriam aqueles amigos da infância, aquela mesma rotina que a gente tinha, aquela mesma camaradagem e quando eu cheguei lá e eu observei como eles estavam, eles não tinham nada a ver comigo, a jornada deles era diferente, o ritmo de vida deles era diferente, né? Cada um pensava de um jeito diferente, eles não estavam mais assimilando a minha linha de raciocínio e eu também não estava acompanhando a linha deles, porque foram as escolhas deles, as escolhas que eles fizeram levaram onde eles estão e não quer dizer que a escolha deles seja boa ou ruim, cada um precisa do seu momento, das suas decisões, das suas escolhas e você tem que estar o tempo todo atento para entender que seja boa ou ruim, tudo que você vive é consequência do que você decidiu fazer, você sempre tem uma via de duas mãos ou para cá ou para lá, um cruzamento em que você vai optar em qual linha que você vai, então é sempre importante você ter consciência disso, mas estar sempre preparado para estar com pessoas que estão com a mesma, no mesmo, na mesma vibe, no mesmo clima que você, na mesma sintonia, nem muito, não estar com pessoas que estão muito abaixo de você, eu vejo assim que muitos amigos meus antigos, eu não tenho mais contato com eles e eles, não é porque eles eram um pouco menos amigos meus, entendeu? Eu continuo guardando carinho, um carinho enorme por eles, mas eram momentos diferentes, situações diferentes, eles estão no meu coração mas eles não batem com a minha linha de raciocínio de hoje. Vou começar do zero e quando terminar pretendo fazer os projetos dos meus móveis, bacana, bacana, é legal porque quando você começa do zero, você começa a trabalhar a tua linha de criação, então, quando você começa a desenvolver o teu portfólio, por exemplo, é a tua criação e de mais ninguém, não tem questão de preço, não tem questão nenhuma que esteja atrapalhando, bom gente, vamos abrir agora para perguntas, agora vocês podem falar à vontade que eu estou aqui para ouvir vocês, alguma pergunta, algum questionamento, comentários, vamos lá que eu vou responder ao vivo para vocês, adoro esses coraçõezinhos, quer dizer que eu estou falando coisas boas para vocês, quem está aí online e quer perguntar alguma coisa ou quer falar alguma coisa? Hein gente, ninguém vai falar comigo? Rafa, agora você pode falar, Rafa, agora estou querendo ouvir o que você está falando ali, ai que Silvana acabou de entrar de volta, né, quem vai falar alguma coisa, ninguém quer conversar nada, daqui a pouco vai acabar minha bateria, eu tenho que desligar, já deu sinal duas vezes aqui, certo pessoal, então quem estiver querendo participar dessa turma, desse curso, oi, é a Marli, que falou com você, eu falei contigo agora há pouco, né, que bacana Marli, conseguiu pegar desde o início o periscope? se não conseguiu, assista de volta, ele vai ficar gravado por 24 horas, então a gente consegue, vocês conseguem ouvir ele totalmente, daqui a pouquinho quando eu desligar, tá, vai ser bem legal, sim, não, não entendi, você falou do método PM4P, que faz medidas antes do projeto, e veio voltar, é feio voltar a conferir as medidas? Não, não é feio, é feio você errar o projeto, pode ir lá conferir, não tenha medo de ir lá e refazer as medidas, você tem que estar segura o tempo todo com total convicção do que você está fazendo é certo, tá, eu tive uma vez que eu ia na obra com receio, nos primeiros projetos, né, eu tinha medo que saísse alguma coisa errada, e aí eu ia na execução, apesar de não ter sido contratada para acompanhar a execução, o meu medo era tanto que eu ia direto na obra, quase todo dia, tá, vou assistir depois de novo, não peguei do início, ah, legal, então depois você assiste, vai estar lá bonitinho, lá no periscope para vocês assistirem, tá, alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento para fazer? É bem legal esses questionamentos porque assim a gente consegue trocar figurinhas, né, Olá, Adson que acabou de entrar, obrigada, a Marli falou, já cheguei a ir mais de três vezes para conferir medidas, não tem problema, não tem problema, o importante é você te pegar e ter certeza de que o teu projeto vai estar coerente, vai estar correto, vai estar funcional e que na hora da execução não vai sobrar para você, né, o pior é você executar um projeto e depois chegar lá e aí, né, claro que você tem que pensar o seguinte, toda vez que você tem que voltar na obra para fazer uma medida é retrabalho, então é dinheiro que você está perdendo, certo? Então, tente ficar atento, preste atenção para que você não precise fazer a medida de volta, não é feio você ir lá e fazer de volta, mas é dinheiro que você está jogando fora, porque você está perdendo o teu tempo indo lá de novo, então tem que fazer certo da primeira vez, né, bata muitas fotos, tire as medidas, mas se ficou com dúvida, volta lá, tá? Mais algum questionamento, mais alguma coisa? Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, gente, então já que ninguém está conversando, né, ninguém quer conversar, depois você, depois de fazer o periscopo falando sobre a situação que o meu marido e a mulher têm opiniões diferentes, para depois eu fazer um periscopo falando se os homens e as mulheres têm opiniões diferentes, é isso? Acho que é isso que eu entendi, depende, depende da situação, na verdade o homem e a mulher têm estilos diferentes, né, necessidades diferentes, não, pera, escreve de volta, escreve de volta, homem e mulher têm necessidades diferentes, né, o homem tem uma maneira de enxergar o projeto e a mulher tem outra maneira, mas não quer dizer que o projeto de um ou de outro seja melhor ou pior, pelo contrário, um homem pode fazer um projeto bem feminino para uma cliente mulher, assim como uma mulher pode fazer um projeto bem masculino, uma casa uma casa vou fazer uma cozinha e o marido quer A e a mulher quer B. Ah, entendi, pois é, aí você tem que pegar e começar a observar o que realmente eu entendi a pergunta agora, você tem que entender o que realmente eles precisam, porque às vezes, você já viu aquela propaganda que parece da tigre se não me engano, que o homem vai lá e fala assim, aqui vai ser minha churrasqueira e que vai aqui eu vou receber meus amigos, aí chega a mulher e diz assim, aqui vai ser o quarto da mamãe, e aí o pedreiro executa o que a mulher fala, né? Ah, entendi, entendi, tem limite de caracteres eu nem sabia, tá, e o que acontece? Mas eu entendi da pergunta, quando você acontece da divergência entre o casal, capta a ideia dele, capta a ideia dela e observe qual realmente é a necessidade do casal ou da família, porque às vezes um deles está sonhando demais, um deles quer o que ele quer, somente a visão dele, e aí fica sendo descartado realmente o que o projeto precisa, o que a família precisa, então, seja crítico nessa hora e observe a real necessidade da família e aí argumente de maneira positiva para que esse tumulto, essa divergência acabe, né? Então, você vai ponderar os pontos do porquê que tem que ser dessa maneira. A manda o cliente ver o home office algo não confiável? Não, acho que agora já está bem confiável isso, a grande maioria das pessoas já está aceitando bem o home office e hoje em dia tem também os co-workings que o pessoal utiliza bastante, né? Então, acho que por causa da tendência do co-working, o home office, está vindo em alta, não tem problema mais essa questão do home office. O pessoal está usando bastante, não tem problema nenhum, pode indicar. O profissional precisa entender as necessidades e indicar as melhores soluções para cada situação. Isso mesmo, cada situação tem que ser avaliada e é um processo individual. Tem clientes que precisam de uma coisa A, o cliente, o outro cliente precisa de uma necessidade B. Então, é um processo individual de cada família, de cada cliente, de cada situação, de cada empresa que você vai atuar, né? Se você for trabalhar com projetos comerciais. Então, cada situação depende do público que você está atendendo, né? Joia, mais algum comentário? Everton acabou de entrar. Boa tarde, Everton. A gente está terminando já o periscope de hoje. Esse periscope até ficou longo até. Geralmente, eu faço periscopes mais curtos. Joia! Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês no periscope. É sempre muito gratificante, muito bom. Parece até a voz da Xuxa falando, né? Muito bom estar com vocês, ficar com vocês. Mas, é sempre muito gratificante ter vocês, assim, próximos, de poder sanar as dúvidas de uma maneira rápida, pontual. O periscope é uma coisa, uma ferramenta maravilhosa que inventaram, né? Eu adoro. Eu tento fazer pelo menos dois periscopes semanais. Às vezes dá para fazer mais, às vezes dá para fazer menos. Essa semana eu estava viajando e não conseguia fazer muito bem os periscopes, mas deu para fazer dois, né? Então, fico bem feliz que vocês gostam do periscope, adoro os coraçõezinhos de vocês, quer dizer que eu estou trabalhando de uma maneira positiva na vida de vocês, tá? Não esqueça, vamos só relembrar o que foi falado hoje. Pense bem nas pessoas que estão à volta de vocês, porque vocês precisam crescer com essas pessoas para que elas consigam ajudar vocês a alcançar de uma maneira mais rápido ou de uma maneira mais fácil alcançar os objetivos, tá? E não esqueça, você é responsável pelo seu sucesso e pela sua felicidade. Você pode torcer pelas pessoas, você pode incentivar outras pessoas, mas elas são responsáveis pelas felicidades delas também e pelo sucesso delas. Então, não se sinta mal quando alguém não dá ouvidos para o que você fala, não está preparada para ouvir, nem para estar no mesmo estágio que você está. Certo? Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo periscope. Tchau, tchau!